Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar dicas pra você conseguir se tornar fluente no inglês Então assim, treinar a sua conversação, o seu speaking muito bem São dicas que eu testei, funcionaram muito bem pra mim, então por isso que eu tô passando pra vocês Espero que vocês gostem do vídeo e vamos começar A primeira dica é você entrar em uma comunidade online Onde você consiga encontrar outras pessoas pra você praticar o inglês É muito complicado você praticar sozinho Você até consegue fazer muita coisa, mas ainda assim é muito importante você praticar com outra pessoa Mesmo que não seja um nativo Justamente porque quando a gente vai falar tem sempre aquela pressão, aquela angústia de tipo assim Ah, eu tenho que responder rápido, esse tipo de coisa É muito importante você conseguir falar sobre pressão, falar com outra pessoa Por isso que é tão importante você entrar na nossa comunidade no Discord Porque ela tem várias pessoas com esse mesmo objetivo que é aprender inglês e aprender idiomas Lá você consegue encontrar outras pessoas pra praticar com você E lá eu consigo postar conteúdos mais direcionados Então você vai ter um contato mais direto e próximo com o canal e também com o inglês Conforme você for participando da comunidade, você vai fazer amigos que você pode praticar inglês Então você vai ter esse contato muito mais próximo com o inglês Então faça parte de uma comunidade de pessoas com os mesmos objetivos que você E pessoas que você consiga treinar esse inglês Uma dica que eu acho que é uma das mais importantes é Se grave pelo menos 5 minutos todo dia 5 minutos é nada Então se você falar 5 minutinhos de inglês e se gravar todo dia Você vai conseguir ver a sua evolução com o passar do tempo muito mais fácil 5 minutos dá pra você fazer antes de dormir? É 5 minutos, sabe? É aqueles 5 minutos que você ia pegar o celular antes de deitar É aqueles 5 minutos que você pega o celular na hora do almoço Rega, grava você falando inglês, você pode contar o seu dia Ou você pode fazer de algum tópico E guarde isso no seu celular com as datas Pra depois você voltar no futuro e olhar a sua evolução durante a semana E olhar onde você pode melhorar e onde você tá talvez piorando ou algo do tipo Se você não se grava, você não consegue ver o quanto você tá evoluindo E parece um processo muito lento Mas quando você pega, por exemplo, o seu primeiro áudio do início do mês E um áudio do fim do mês Você vê a quantidade de vocabulários e conectivos diferentes que você conseguiu aprender Então faz muita diferença O que eu pessoalmente sugiro é você pegar um tópico por semana Então, por exemplo, você pega o tópico sustentabilidade Todos os dias dessa semana você vai se gravar falando inglês Com vocabulários relacionados a esse tópico Então você vai falar de mudanças climáticas Sentimento de geleiras, poluição E ao longo da semana, enquanto você vai gravando esses 5 minutos todo dia Pesquise sobre o assunto Leia uma notícia quando você tiver um tempinho Vá assistir uma reportagem sobre Assiste um documentário no Netflix sobre Pra você conseguir ir pegando o vocabulário E você vai ver que no início da semana você vai ter pouquíssimo vocabulário E depois que você pesquisou na internet Achou várias coisas do tópico E você vê o seu áudio lá no final da semana Você vai ver que você vai conseguir explicar muitas coisas sobre sustentabilidade De forma diferente que você explicava no primeiro dia Próxima dica, compare a sua pronúncia com a de um nativo Porque você vai começar a entender quais sons você tá fazendo errado Ou se você não entende exatamente o que você tá fazendo errado Você vai pelo menos saber em que parte você erra mais Não adianta você tentar olhar pro todo e falar Nossa, eu falo isso diferente Eu não consigo falar essa frase que nenhum nativo fala Pega aquela palavra daquela frase E tenta entender quais sons que ele tá tendo que fazer Pra conseguir reproduzir isso Então você tenta copiar esses mesmos sons Próxima dica é memorização de palavras Como mais que a gente consiga entender e aprender aquela determinada palavra Na hora de falar eu sei que ela some da sua cabeça E você não consegue lembrar E assim também acontece comigo Por isso que é tão importante você simular a situação de falar com alguém E pra simular essa ansiedade que você sente na hora de falar com alguém Também praticar essas palavras que tá no seu livro Ou que tá no seu caderno de anotações Eu sugiro você sortear palavras Então como que você faz isso? Você faz uma lista de todas essas palavras Pode ser no papel, pode ser digital também E você vai sortear essas palavras E você vai ser obrigado a falar utilizando aquela palavra E não é falar uma frase e pular pra próxima palavra e falar outra frase Sugiro ir contando histórias Então de forma contínua você ir utilizando essas palavras que você tentou aprender Na hora que a gente fala a gente não pensa na construção de frase ideal Que nem quando a gente escreve no nosso livro, no nosso caderno A gente fala uma coisa e depois a gente adiciona uma informação lá na frente A gente fala do passado lá atrás A gente coloca um porém no meio Então por isso que é muito importante você fazer isso de forma contínua Você sorteou uma palavra, começa falando daquele tópico Sorteia outra palavra, continua aquela mesma frase que você tava falando antes Continua como se fosse um parágrafo mesmo Isso é muito importante pra você conseguir juntar esses pedacinhos E isso vai ajudar muito na hora da sua conversação Se você chegou nessa parte do vídeo não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal E me contar aí nos comentários o que você tá achando desse vídeo e como você chegou até aqui A próxima dica pra memorização é você ler os textos que você escreve Porque como você mesmo já escreveu, você já sabe mais ou menos onde estão as palavras E quando você escuta a sua própria voz, além de você treinar a pronúncia, o seu listening e várias outras coisas Você vai memorizar muito mais facilmente do que escutar outra pessoa falando um texto que outra pessoa escreveu Então é muito importante você fazer o seu próprio texto com as palavras do seu livro E depois você se escutar lendo aquele texto A próxima dica é pegar tabelinha de palavra e tentar fazer essa mesma coisa De pegar a palavra e fazer uma frase, fazer um parágrafo com ela Falando mesmo, não precisa ser escrito Escrita também é ótimo, mas o foco do vídeo é que a conversação, então é falar essas frases Pra conectar elas em parágrafos mesmo A próxima dica é estudar a gramática da oralidade Então assim, a gramática que você usa pra escrever um texto não é a mesma que você usa pra falar Eu sinto que a gente pega a mesma gramática que a gente lê num livro, num texto E tenta aplicar na fala, e não é assim que funciona No meu falei, a fala não é linear Então você começa a frase de uma forma, você coloca um porém no meio Você volta lá no início, você vai meio que criando blocos de assuntos Você faz uma ressalva no fim da sua frase Que leva a pessoa a pensar numa coisa que você falou lá no início Então é muito importante você estudar expressões e a gramática mais relacionada à oralidade Não uma coisa tão formal Obviamente o que é formal também é importante pra você escrever um texto Principalmente se você tá fazendo um certificado A próxima dica é utilizar apps de pronúncia Tem vários aplicativos que vão te ajudar a pronunciar melhor as palavras Podem testar eles e ver qual é o melhor pra vocês A próxima dica é estudar o IPA ou IPA Que é o International Phonetic Alphabet Que é basicamente essas letras esquisitas que você vê debaixo da palavra Quando você coloca no tradutor Isso te mostra como que você faz o som daquela palavra Então te ajuda muito a pronunciar as palavras E você percebe que tem sons de palavras diferentes que você fala Que na verdade são os mesmos sons E aí você consegue criar uma certa comparação Porque às vezes você tá falando uma palavra diferente da outra Sendo que o som que é pra você fazer é exatamente igual E você sabe fazer numa palavra, mas na outra você tá fazendo errado Então se você tiver a oportunidade, tem vários conteúdos no YouTube Que você pode estudar melhor se você tem essa dificuldade na pronúncia A próxima e última dica é a repetição de vídeos que você assiste no YouTube Eu tenho certeza que tem alguns YouTubers que você gosta Inclusive eu tenho esse vídeo aqui que eu sugiro vários Então você pode ir lá assistir Mas eu tenho certeza que você tem um YouTube que você gosta E que você assiste o vídeo dele Então se você escuta e assiste o mesmo vídeo várias vezes Vai te ajudar a memorizar muita palavra Que você vai conseguir usar mais facilmente no speaking Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que tenha sido útil pra vocês Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Me falar o que vocês acharam nos comentários Não se esqueça de entrar na nossa comunidade de discórdia Lá você vai ter vários conteúdos de inglês Eu posto alguns conteúdos lá Tem pessoas compartilhando materiais de estudo E lá você consegue achar também outras pessoas Que estão tentando treinar o inglês Então é só clicar no link aqui embaixo Pra você começar a fazer parte